Bora de mais um testando materiais aqui no Modern About, tudo bom? Se você não me conhece ainda, meu nome é Tatiane Vargas e aqui neste canal você tem muito conteúdo sobre desenho de moda e moda no geral. No vídeo de hoje eu vou testar com vocês este kit da Tris. Gente, novamente, eu falei isso no último vídeo e eu não sei se eu já fiz esse vídeo, tá? É porque o que aconteceu, eu tava com esses materiais parados, eu não lembro se eu gravei esses vídeos. De qualquer forma, é vídeo de novo pra vocês aí, se já foi, vão ver de novo. A minha técnica mudou, então pode ser que a gente consiga agregar mais coisa aí, tá? Vocês me desculpem e se vocês souberem, me deixam nos comentários. Inclusive, essa é a hora que você para tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo também se você ainda não comentou. Gente, comenta, sei lá, pêssego, mas me ajuda aí no engajamento, poxa vida. Eu esbocei, então, em cima de uma pose do meu caderno de croquis. Se você ainda não conhece, o link também tá aqui embaixo, ó. Tô cheia de jabá nesse vídeo, gente. Então eu esbocei aí em cima mesmo pra ser mais prático, peguei lá a pose prontinha e só dei os detalhes. E também fiz a roupitia dela ali, como tá calor, ultimamente em São Paulo eu decidi fazer uma roupa bem verãozinho, meninas. Então é uma saia aí com uma amarração, eu ia falar um recorte, gente. Uma amarração lateral e um cropped, tá? Estruturado. Como a gente consegue ver aí, este kit nos limita também nas cores, assim como no último vídeo. Se você ainda não conferiu, vai lá conferir. Eu usei um outro kit da Multicolor. Mas na questão pele, a gente vai conseguir fazer uma pele legal, acredito. Então vamos lá. Eu vou primeiro começar dando a base com a cor mais clara, que é esse rosa areia, né? Como se fosse ali uma cor areiada. Eu disse no último vídeo, vou repetir. Nos anos 90, a gente chamaria isso aí de cor de pele, né? Totalmente errônea essa fala, porque cor de pele não existe, né? Existe aí uma imensidão, gente, de cores de pele. Então não tem como a gente nomenclar só uma cor como cor de pele. Me diz aí, se você estiver no colégio, se você saiu do colégio agora, se ainda chamam isso de cor de pele, tá? Porque assim, se chamar tá errado. Isso é uma cor areia, né? É um rosinha. E o que acontece nesse kit da atriz das princesas? Ele é super pigmentado, então você tem que tomar cuidado. Mesmo com todo carinho do mundo, mesmo vindo bem devagarzinho, ele pigmenta. Então vocês estão vendo que mesmo pra uma primeira camada, eu tô dando uma coloração bem pigmentada, o que não é o ideal. Eu gosto de deixar bem clarinho, mas, gente, eu não consegui. Eu não sei se meu braço nesse dia tava mais pesado. Pode ser também, pode ter acontecido. Eu gravei bastante vídeo nesse dia, então pode ser que eu já estava cansada. Mas, de qualquer forma, ele tem uma pigmentação alta, sim. Então eu venho pintando nesse primeiro momento. Eu não vou dar muito detalhe. Eu não vou assim, gente. Não vou... Não vou sofrer, sabe? Eu vou pintando só por cima. Vocês viram que eu mostrei a ponta aí pra vocês? Ela tem que estar bem boa. Não totalmente apontada, porque se não marca, ela precisa estar um pouquinho gasta. Mas ela tem que estar grande, tá? Não vai pintar com ponta toda quebrando, porque daí vai marcar o seu desenho. Venho pintando tudo. Como eu tô fazendo esses vídeos testes pra gente ver, principalmente, a questão da cor da pele, do croquis, eu deixo eles com bastante pele à mostra, tá? Então isso vai depender do que você for criar. Se você, na sua marca, tá criando uma calça, né? Você não vai fazer perna, né? Obviamente. A não ser que seja uma calça transparente. E aí, na transparência, a gente precisa, sim, dar a base por baixo. Mas a técnica da pele em si, já tem muito vídeo aqui. Inclusive, o último vídeo já foi sobre isso. Então fica muito desgastante eu ficar repetindo de novo, de novo, de novo. E eu sei que vocês ficam, assim, meio que de saco cheio. A não ser que você caiu nesse vídeo, assim, de paraquedas. É novo por aqui. Prazer, né? Como eu disse, meu nome é Tatiana. Eu sou muito legal. Se inscreva nesse canal. Ai, até rimou. Então, eu dei essa primeira camada. E vocês viram que eu dei uma apagadinha, porque eu realmente achei que tava muito forte. A segunda camada, eu errei, gente. No vídeo, nem tá parecendo tão laranjado quanto é. Mas, sim, ele é muito laranjado. Não era pra ser essa cor. Era pra ser uma cor mais canelada, né? Porque eu queria que ela fosse um pouco mais bronzeada. No final, eu até fiz ela mais bronzeada do que normalmente eu faço. E se você já é velha aqui no canal, você sabe, né? Que a gente vai pôr sombra onde precisa se pôr sombra. No meio do braço, ali, entre o corpo e o braço. Embaixo do pescoço. No côncavo do rosto. Como, nesse caso, ela tá aparecendo ali de cropped. A barriga tá à mostra. Eu também vou fazer ali as entradinhas. Porque eu quero que ela aparente ser bem magra. Tudo isso é detalhe, tá, gente? Podia ter feito uma barriga chapada sem essas entradas. Mas eu quis representar uma garota mais magra. Então, por isso, eu coloco essas entradinhas ali na barriga. Nas pernas, a gente vai contornar também ali na parte de dentro. E um pouquinho de fora. Vocês já devem estar super acostumados a me ver falando isso. Porque a gente fala bastante aqui sobre pintar pele do croquis. Porque é ele que dá o charme, né? Um croquis bem feito. Bem elaborado. Com cuidado. Sem estar sujo. Sem estar borrado. Chama atenção. É muito mais atrativo, tá? Então, vocês estão vendo aí. Vou fazer o rosto com essa segunda cor. Achei que estava muito forte. Catei minha borrachinha. E falei, vou passar por cima. Vou tentar dar uma apagada nessa pigmentação. E acho que rolou, tá, gente? Inclusive, isso é uma dica. Ai, pintei demais. Acho que não era esse tom que eu gostaria. Ficou muito mais escuro do que eu gostaria. Vem com a borracha dando uma apagadinha. Porque o lápis de couro, apesar de você não conseguir apagar completamente. Ele dá uma apagadinha no pigmento, tá? Então, vocês viram aí que ficou muito mais agradável, né? Não ficou tão distoada a cor. Depois, eu venho com uma terceira cor. Vou apontar bem direitinho pra não ficar borrado, né? Com rabisco o meu desenho. E como eu vou precisar fazer ela mais bronzeada, então eu vou dar mais essa cor aí canelada. Eu vou usar quatro cores ao todas... Ao todas? Todes? Ao todo nesse croquis. O que não é o que eu geralmente faço, né? Geralmente, eu uso três cores. E eu acho que já tá de bom grado. Mas, nesse caso, como a segunda cor não foi muito assertiva, eu decidi fazer aí também um pigmento mais canelado, né? Numa cor mais avermelhada, mais terrosa, pra trazer esse ar aí de bronze nela. Gente, eu vou repetir isso porque, às vezes, vez ou outra, aparece um comentário aqui. Isso não é um desenho realista. Não está nem perto de ser um desenho realista. Isso é um desenho, tá, gente? É um desenho, uma ilustração. Então, não vai ficar parecido com uma perna, tá? Não vai ficar idêntico... Aliás, parecido fica. Mas não vai ficar idêntico como se fosse um desenho realista. É bom falar? Porque, vez ou outra, aparece aqui. Ai, mas não tá parecendo uma perna. Não tá igual uma perna. Não, porque não é uma ilustração, gente. Vamos focar na ilustração. Então, também fiz ali na barriga. Eu achei que a barriga foi o lugar que eu menos gostei. Porque eu achei que ficou muito pigmentado ali, nas marcações. E não é bem assim que eu gosto. Eu gosto menos pigmentado. Mas, no fim, gente, assim... Eu acho, já vou até adiantar pra vocês, que o desempenho desse lápis é muito bom pra um lápis aí que custou 13 reais, se não me engano. Mas, se você for no vídeo anterior, onde eu fiz com o lápis da Multicolor, você vai ver que foi muito melhor. O desempenho foi muito melhor. Ficou muito mais... Muito mais bem acabado, bem finalizado o desenho. E é uma caixinha de lápis de cor, de 12 cores, de 6 reais. Inclusive, gente, se você quiser testar também esses lápis de cor, eu tô deixando o link aqui embaixo pra vocês, na Shopee, tá? Porque eu tenho comprado a maioria dos meus materiais na Shopee quando eu não vou, né? Eu não sei de onde você tá falando. Inclusive, me deixa aqui embaixo de que região do Brasil você é ou se você nem é do Brasil. Mas, dependendo do lugar que você mora, você não tem tanto acesso. E na Shopee, gente, chega super rápido. O frete é baratinho. Às vezes, tá o frete até grátis. E os preços são bem semelhantes às lojas. Então, vale a pena dar uma conferida sempre lá na Shopee. O link de todos os materiais que eu uso nos meus desenhos tá sempre na descrição. E esse, inclusive, eu vou deixar também. Esse kit da Cris... Da Cris. Ô, Cris. Não, da Tris, gente. E já adianto que é um kit muito bom. Sim, vocês estão vendo aí que tá com uma finalização boa. Inclusive, eu tenho feito esses vídeos pra que vocês entendam que não é necessário ter materiais super caros, ter materiais profissionais pra fazer um bom desenho. O que a gente precisa de técnica, o que a gente precisa pra ter um bom acabamento. É de paciência também, hein? Porque quanto mais acelerado, quanto mais ansioso você estiver pra fazer o desenho, pior ele sai, né, gente? Ele não sai com acabamento jus ao seu trabalho. Então, faz com calma aí. E treino, gente. Desenho é uma habilidade que é totalmente possível de se adquirir dentro de treino. Então, faça mil vezes até você conseguir ter um bom acabamento, tá? Então, não temos mais essa desculpa de que, ai, Tati, eu não tenho um bom material, então eu não vou fazer. Eu não desenho porque eu não tenho um bom material. Não, isso tudo é mentira. O que você precisa é de uma boa técnica. Lógico que se você tiver condições de ter um bom material, o acabamento vai, sim, ficar melhor, né? Mas, gente, isso não é desculpa, entende? Quando você tiver um bom material, você usa ele. Às vezes a gente fica tão afobado em comprar material caro, material profissional, que a gente nem sabe usar. A gente nem conhece a técnica. Aí pega lá o material de 500, 600 reais. Eu tava vendo outro dia um Karadashi, que é o melhor lápis de cor do mundo, tá em torno de 1.500 reais. A caixinha com 12, sabe? Então, a caixinha com 12, não. Acho que é o kit maior, que tava 1.500. A caixinha com 12 tava, sei lá, 500. Não sei dizer agora, gente. Mas, se você não souber a técnica, se você não souber sombreamento e luz, vai ser só mais um lápis de cor. Então, primeiro vamos aprender a técnica, e depois a gente investe o nosso dinheiro em bons materiais, tá? Como vocês podem ver, a pele ficou ok, né? Ficou bonita, ficou parecendo que ela tá um pouquinho bruseada, que ela tomou um solzinho a mais. E é isso, então. Como eu disse, eu estou com uma limitação aí de cores. Então, pra essa roupa, eu vou ter que usar as cores desse kit. Eu não quero roubar, né? Desafio e usar outro kit com cores primárias ou, enfim, com outras cores secundárias. O intuito desse vídeo é mostrar que a gente consegue fazer um desenho completo somente com um kit de 12 cores. E é isso que faremos, correto? Inclusive, gente, se vocês quiserem desafio, que vocês possam participar, que vocês possam me mandar, me manda aqui também nos comentários que eu posso fazer, beleza? Daí a gente faz um jeito de vocês me enviarem. Uma vez por mês eu mostro o desenho de vocês. Enfim, eu quero voltar com o canal e eu quero que vocês participem junto comigo dos vídeos a partir de agora, tá? Essa é a nossa comunidade. Ela cresceu bastante, ela tá com pouco engajamento, mas tamo voltando, sabe? Eu quero... Aprendi muita coisa nesse tempo e eu quero trazer pra vocês. Bom, vou fazer então os detalhes ali com o marrom, um pouco mais escuro, porque eu não vou usar um lápis preto. Nesse kit não tem, no caso, né? A cor mais escura ali é um marronzinho. E, gente, eu já adianto, porque eu já sei, né? Porque eu já gravei esse vídeo, que eu acabei dando uma roubadinha assim e eu usei um nanquim pra fazer os detalhes do olho e do meio da boca. Só isso, gente. O resto todo foi com o lápis de cor. Mas, Tati, eu não tenho uma caneta nanquim. Tudo bem, uso uma bique. Eu, no caso, não tinha bique. Então, eu usei a nanquim mesmo, que era a única que eu tinha preta. Mas você pode fazer esses detalhes do olho, do meio da boca, com uma caneta bique. Facilmente, tá, gente? Não tem problema. Ela vai fazer a mesma coisa que a minha nanquim tá fazendo. A bique, ela só tem um pouquinho mais de claridade, assim. Ela tem um aspecto diferente, mas não muda muita coisa, não. Então, eu só fiz ali alguns detalhes mesmo, do meio da boca e do olhinho dela. Só... Ah, e também fiz o óculos, tá? E, realmente, eu tô esquecendo que eu dei uma roubadinha de leves nesse desenho, gente. Desculpa aí. Mas foi só isso, tá? É porque não ia ter nenhuma cor mais escura ali pra pigmentar no óculos. Mas, como eu disse, você pode fazer usando uma caneta comum, de escrita. Eu falo bique, gente, porque é mundialmente conhecido. Mas pode ser qualquer caneta aí de escrita que você usa na escola, que você usa na sua casa, tá? Pra o brinco, eu vou usar o lápis de escrever, porque ele é bem semelhante a uma cor prata, né? Então, pra não usar também outro material, outro tipo de material, eu usei o lápis. E pro cabelo, eu vou fazer ela um pouco ruiva. Então, eu venho primeiro com esse canela, dou todo o complemento de baixo. Vocês viram que, independente do que eu estiver pintando, a técnica é a mesma. Eu sempre vou dar uma cor base, seguida por outras cores que vão sombrear e que vão fazer a alusão da luz, né? E que vão trazer proporção pro desenho. Independente, o cabelo precisa ter proporção, a roupa precisa ter proporção, a pele precisa ter proporção, pra esse desenho ficar mais atrativo, pra ele ficar mais bem acabado, mais bonito, tá? É... Óbvio que quando a gente tá fazendo isso no digital, fica muito melhor, muito mais bonito. Mas no lápis de cor é um pouco mais complicado, porque a gente não tá fazendo desenho realista, enfim, a gente não tem também uma gama de cores. Eu tentei fazer a roupa dela amarela, vi que não ia rolar, ia ficar muito claro, ia ter... Assim, não ia rolar. Então, eu trouxe esse salmão, essa cor mais alaranjadinha, que não é uma das minhas cores preferidas, tá, gente? Mas era o que tinha ali disponível pra mim. Então, eu acabei usando ela mesmo, além do mais, o que importa não é a cor, o que importa é o... o vestimento, né? Como que essa peça foi elaborada, como essa peça foi projetada, os detalhes dela, enfim. Então, eu venho pintando, todo este cropped dela e a saia também da mesma cor. Porém, na saia, gente, a gente vai fazer uma coloração base bem clarinha. Ao contrário do cropped, que eu já vim com uma cor forte, na saia, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior. Se você ainda não viu, vai lá ver. Eu brinquei bastante com sombreluz nas peças, né? Porque a gente tem ali um caimento que vai fazer rugas, né? Vai fazer volume na saia. Então, eu vou brincar com a sombra, nesse caso. Porque tem, né? Se eu fizesse um desenho enxapado ali, eu não conseguiria ver que ali tem proporção de tecido, tem sobra de tecido, né? Ele tá amarrado, então tem sobra de tecido. Então, eu venho dando essa cor mais clarinha por toda a saia, inclusive nesse laço. é como se fosse realmente uma canga, assim, ou um pano mesmo jogado ali por cima e amarrado ali na cintura. Mas não é... É só uma alusão a isso, porque de fato não é. É uma saia mesmo, mas faz a ilusão a essa... essa técnica que a gente usa ali na canga. Então, dei a primeira base bem mais clara e agora eu venho dando sombra com o mesmo lápis, com a cor... com mais pigmento. Então, eu venho trazendo mais força no meu pulso e pintando ele de forma mais completa, né? Trazendo só essas arestas de claridade pra simular, então, a luz, né? Porque o sombra a gente tá simulando com o próprio lápis e a luz a gente simula com essas arestas de claridade com a cor base. Basicamente é isso, sabe, gente? Eu espero que vocês entendam a importância disso e o quanto isso deixa o seu desenho muito mais bonito. E, ó, vocês estão vendo que a parte de trás, essa amarração, ela tá... Amarração... Esse amarro ali da saia, ela tá sobreposta. Então, a parte de baixo, que é a saia reta, né? Que tá ali de baixo, eu pintei ela completa porque ela tá sobreposta, ela tá com sombra. Já na parte de cima, eu deixo toda essa arestra de luz pra simular a proporção. Depois eu vou vir com a cor terrosa, né? Que a gente tem ali no kit e vou trazer sombra nas partes, principalmente que estão por baixo, porque a gente tem o volume ali da saia. Então, eu preciso fazer essa sombra e também um pouquinho ali no amarrotado do tecido onde estaria mais profundo. Então, basicamente é essa. A técnica, gente, a base da técnica é essa. Aí, quanto mais cores a gente colocar, quanto mais detalhes a gente colocar, mais realista ele vai ficar. Você pode fazer um desenho desse realista usando várias cores, né? Pra trazer a sombra e luz. Mas, como eu disse, é que a gente tá fazendo uma ilustração, não tem necessidade da gente trazer tantos detalhes. Até porque, gente, o que importa mesmo no desenho de moda são as peças, né? A gente representar as peças bem. Então, porque são elas que vão ser desenvolvidas, tá? Peça, quando eu digo peça, é a peça vestuária. É a roupa, né? É o cropped, é a saia, a calça, enfim, o que você estiver fazendo. Então, ali no cropped, né? No bustier dela. Ai, gente, bustier é uma palavra muito de senhorinha. A gente também vai fazer a mesma coisa trazendo ali um pouquinho mais de partes escuras e partes claras. Tô pintando o sapato da mesma cor, porque, como eu disse, a gente não teria outra cor ali pra pintar. O amarelo ia ficar muito clarinho, não ia pigmentar. E também vou dar sombra e luz no sapato também. Não se esqueçam pra trazer a mesma técnica pro desenho completo. E, basicamente, gente, o nosso desenho tá pronto, né? É mais um ou outro detalhe que a gente vai arrumando e vai colocando e vai trazendo um pouquinho mais de sombra. Ó, tô trazendo mais sombra com um lápis de cor mais marronzinho. E considerações. Eu gostei bastante do kit. Acho que vale a pena se você tem esse kit. Dá pra fazer um bom desenho, como vocês podem ver, o desenho tá muito bom. mas ele, entre esse kit e o kit anterior da Multicolor, eu ainda gostei mais do da Multicolor. A Multicolor traz mais opção de cor e ele é menos difícil de pintar. Ele é mais macio. Esse é um pouquinho mais duro, mas mesmo assim não é um pincel duro, tá? É um cartucho, né? Eu não sei como chamar. Não é um lápis duro. Ele é um lápis macio, dentro de todos que a gente tem no mercado. Se você quer que eu teste algum material, me deixa aqui nos comentários, me fala aí que eu trago pra vocês, eu compro, vou atrás. E se você quiser comprar esse material, o link tá aqui embaixo. Calma aí que esse vídeo ainda não acabou e antes de finalizar, eu venho te contar e te mostrar um pouquinho do nosso método estilista de moda. Se você ainda não sabe, nós temos um curso, o preço é super acessível, cabe dentro do bolso, dá pra parcelar também diretamente na plataforma. A plataforma é uma plataforma renomada, a melhor do mercado de infoprodutos. O método conta com um módulo inteiro de desenho de moda, onde você vai aprender o passo a passo, desde o básico, desde o zero até o profissional. Também temos um módulo inteiro sobre branding de moda, sobre como abrir e gerenciar a sua coleção de moda, como desenvolver a sua coleção de moda. Também temos a parte de produção e pra finalizar, temos também a parte de freelance, como eu posso trabalhar oferecendo o meu trabalho para as marcas, como eu posso captar clientes, como que eu posso oferecer, como eu entrego esse trabalho. Toda essa parte você vai aprender lá no módulo de estilista freelance. Lá no método você também vai ter acesso a vários PDFs de contrato, de prestação de serviço, entre outros PDFs, e também ao meu WhatsApp, onde você pode tirar as suas dúvidas diretamente comigo. De fazer do conforto do seu lar, ele é 100% online e agora mesmo. Se você adquirir agora, você já pode começar.